Fala pessoal, tudo jóia? A gente novamente de volta no canal, trazendo as últimas informações do Corinthians para enfrentar o Racing na Argentina pela Sul-Americana amanhã, quinta-feira. Timão, que já está na Argentina, acabou chegando aí dois dias antes para se preparar. O primeiro jogo, o Corinthians acabou empatando em casa por 2x2, né? E precisa de vencer amanhã para classificar. E se, no caso, não vencer no tempo normal e for para os pênaltis, o Corinthians precisa aí de... O Hugo Souza está muito iluminado e acaba salvando o Corinthians aí para o Timão ir para a final. O Corinthians terá a volta aí do Iroberto e o José Martino, que não jogou no jogo contra o Cuiabá, porque estava suspenso. Mas, porém, o Corinthians ganhou aí de última hora um desfalque. O zagueiro Kaká está lesionado, está machucado e não poderá jogar. Então, o técnico Ramon Dias vai ter apenas três zagueiros para contar. São eles, Félix Torres, Gustavo Henrique e André Ramani. É um jogo difícil? Jogar na Argentina é complicado. O time do Racing é um time que sabe jogar bola, é um time que sabe credenciar bem, é um time inteligente, é um time catimbeiro. Catimba muito, ele sabe ganhar tempo, né? Sabe ganhar tempo. O goleiro faz uma defesa, cai, fica deitado no chão, né? Para quê? Para tudo isso, para ganhar tempo. Então, o time do Corinthians do Miami precisa jogar certinho para conseguir essa classificação. Até porque a Sul-Americana é um campeonato importantíssimo para o Corinthians. Por quê? Porque se o Corinthians não conquistar a Sul-Americana, ano que vem o Corinthians está fora da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é um dos nossos campeonatos, das nossas copas aqui, que mais paga. Então, o Corinthians está fora porque tinha que chegar até em décimo no Campeonato Paulista. Chegou no oitavo lugar. Não, tinha que chegar até em oitavo para ir para a Copa do Brasil. Chegou em décimo. Então, o Corinthians está fora, não ganhando a Sul-Americana. Então, passou a ser uma Copa importantíssima do Corinthians. Tenho em vista que ano que vem o Corinthians já está fora da Libertadores, né? A vitória do Corinthians contra o Cuiabá pelo Brasileirão foi significativa. O time está mais confiante, né? E se vencer o Racing e classificar, vai ficar ainda mais confiante para enfrentar o Palmeiras segunda-feira pelo Brasileirão. O Corinthians precisa de ter, pelo menos, mais duas vitórias e dois empates para se livrar da zona de rebaixamento. Por quê? Ano passado, o Santo acabou sendo rebaixado com 43 pontos. Só que esse ano, a nota de corte é mais baixa. A projeção desse ano, que vai dar aí 43 pontos, o Corinthians consegue classificar. Então, se vencer o Palmeiras, já fica a um passo para sair. O Corinthians, segundo as universidades de Minas Gerais ou outras pesquisas que fizeram, o Corinthians tinha 50% antes do jogo contra o Cuiabá de possibilidade de ser rebaixado. Já com a vitória contra o Cuiabá, o Corinthians está aí apenas com 25% de chance de ser rebaixado. Então, caso o Corinthians conquiste mais uma vitória contra o Palmeiras, que não é fácil, porque o Palmeiras e o Corinthians disputam um campeonato muito diferente. Porque o Corinthians luta para não ser rebaixado e o Palmeiras luta para ser campeão. É difícil vencer o Palmeiras? É difícil. Mas não é impossível. Muita gente falava que o Messi de Pai chegar no Corinthians seria impossível. Não, foi difícil, porque ele tem um salário de mais de 3 milhões de reais. Mas hoje ele está jogando no Corinthians. Então, no futebol, não há nada impossível. Tudo é possível. Só é difícil. E falando em dificuldade, o Corinthians tem sim um contato com o Paulo Pitombeira, que é empresário Roger Guedes, através do presidente Augusto Melo, interessado contra esse jogador para 2025. É difícil? É porque o Roger Guedes ganha no Al-Rayam aproximadamente entre 4 e 5 milhões por mês. E o contrato dele vai até 2027. A informação que nós temos é que ele está muito feliz no Al-Rayam. Está bem adaptado. Tem carro de luxo à sua disposição para andar a hora que quiser. Mora em Palácio. Então, o Roger Guedes tem tudo. E nós temos informação que ele não está afim de voltar para o Brasil nesse momento. Porque ele está vivendo uma fase boa no time. Ele está satisfeito. Está lá com a família, com os filhos, a esposa. E de momento nenhum a informação chegou que o Roger Guedes está com saudade de comer um feijão aqui do Brasil. Isso não é verdade. Então, acho muito difícil a contratação. Mas, é o sonho do presidente Augusto Melo. Ele saiu do Corinthians não tão bem como deveria no sentido de ter saído mais pelas portas da frente. Deixou o Corinthians aí disputando com o São Paulo e foi embora, né? Mas é um cara que a torcida gosta. O presidente gosta. Porque enquanto teve no Corinthians, entregou tudo. É, é um cara que tem raça. É um cara dedicado. É um cara que joga com a alma. A torcida do Corinthians gosta muito do Roger Guedes e está pronta para receber de braço aberto. Mas, não, o Corinthians não é uma contratação. Não é a negociação. É um contato. É o interesse. Não depois vocês vão se inscrever aqui no canal. Ah, você falou que o Corinthians está negociando com o Roger Guedes? Cadê o Roger Guedes? Não. O Corinthians tem interesse, tem um contato. E não está negociando. Porém, a Sport da Sorte, que está regularizada no Brasil, porque ela passou por investigação da Polícia Civil e Federal, mas a Sport da Sorte está super bem ambientada aqui no Brasil. Foi regularizada junto ao governo federal. Então, ela prometeu mais um jogador midiático para o ano que vem, para 2025. Então, pode ser o Roger Guedes. Não sendo ele, pode ser um outro jogador que também vai chegar para nos ajudar e fazer muita diferença. Porém, o Corinthians não pode cair nesse campeonato brasileiro, porque se cair, as receitas do Corinthians vai ser cortada pela metade e jogador, por exemplo, como Messi Depay, vai embora do Corinthians. Então, o Corinthians precisa, é mais importante, muito mais importante o Corinthians se manter no Brasileirão, na Série A, do que ser campeão da Sul-Americana e se rebaixar do Brasileirão. O Brasileirão, para a gente, é importantíssimo. Ele tem um valor muito útil para o Corinthians reformular como está aí formulando e fazer um grande time para 2025. Aí sim, está preparado para conquistar uma Copa ou um campeonato de nível nacional, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Mas esse ano ainda, o time do Corinthians está em formação. O presidente Augusto Mello entrou esse ano e ele teve muita dificuldade, porque o ex-presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, deixou o clube muito endividado, muito embagunçado. Um time que está com muitos processos na justiça. Jogadores que saíram estão cobrando a justiça. Então, o Corinthians está passando por um momento difícil, mas mantendo na Série A do Brasileirão, ano que vem, com certeza, sem sombra de dúvida, o Timão terá um super time para ganhar uma Copa ou um campeonato nacional. E aí, Fiel, o que vocês acham? É possível o Corinthians contratar o Roger Guedes ou, não dando certo o Roger Guedes, trazer aí o Gabigol? Vocês aprovariam aí a contratação do jogador, por exemplo, igual o Gabigol ou não? O que você prefere, o Roger Guedes ou o Gabigol? Deixe aqui no canal um comentário, um like e a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.